Vamos ver se funciona. Nunca testei isso. Ele não pode ter ido muito longe. Encontre em ele. Foda-se, ele sumiu e eu tenho outros lugares para ir. Show. Não tenta me fuder, Adam. Fui bem claro... Fique longe do Jackson. Pois é. Sobre isso. Um dos meus empregados ficou um pouco zeloso demais. Seu sobrinho não está no meu radar, mas você saiu dos filhos de novo. Põe a minha irmã no telefone. Olha só você. Acha mesmo que tenha algum controle por aqui? Você só vai falar com a Nikki quando tiver algo útil para me dar. Siga aquele endereço de IP e aí a gente conversa. Você só está me fazendo perder tempo agora. Coisas frágeis. O que tem aqui perto? Olha, a missão é onde? Porra! Vou aproveitar que eu estou aqui. Isso aqui é contrato exclusivo. Código QR. Eu vou ir para a torre. Vai machucar a Nikki se não conseguir o que que é. Mas eu preciso saber se eu vou ser hackeado por alguém. Agora eu vou jogar o seu jogo. Eu vou seguir o endereço de IP. Encontrar um caminho através dele. E aí. Eu dei proximidade Caralho, melhor momento do jogo até agora Podem rir, gente Esperando só ser hackeado Vamos marcar um 10 aqui rapidinho, é, vai aqui né, coisa boba. Vamos fazer mais alguns, pronto, como é que vocês viram que eu tenho uma arma, ela vai escudir o pedestre. O que é o meu? 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 aqui let it here let it here let it out let it here 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 thank you get out Ah, vai sim, vai morrer filha da puta. Vai morrer. Vai morrer filha da puta. Vai morrer filha da puta. Qual a sua situação? Escuta, andar por aí assim parece que funcionou. Um hacker acabou de hackear meu telefone. Eu já te enviei as informações para mandar alguém atrás. Entendido. Vamos desativar a proteção de firewall dele e emitir um contrato agora. A recompensa dele vai subir. Aí, olha. Qual o problema? Caralho, de onde vocês saíram, cara? Tá maluco. Caralho. Por que que essa porra muda? Qual é o problema do telefone agora? Tá maluco. vai ser hackeado de novo, dessa vez o malandro foi malandro ahhh ai ó ó a tángki Merda! Eu não sei onde o cara está, ah, já era, se dá para subir aqui já era. Olha que filho da puta, tá meu filho, eu já sei, puta que pariu velho, Turma, você vai morrer? Tomar no cu. требo de alparar ali, não sei se me encomende. Iniciando a busca do suspeito agora. Todas as unidades, rastreamento do CPOS bem sucedido. Suspeito localizado e marcado. Eu vou tentar... Esquadra que ela tem algum tempo solicitando por auxílio. Droga! Policial ferido! Porra! Enviamos uma viatura para ir atrás do suspeito. Ele pode estar em estacionamento. Central, vamos dar a volta para ver se conseguimos encontrá-lo. Não tem ninguém aqui amigo. Onde esse cara se escondeu? Alguém vê ele? Por causa da sua mãe. Obrigado. O cara sumiu. Estamos montando a delegacia. Obrigado. Porra! 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 Aqui é um lugar para ficar, hein? Aqui está desbloqueado, como é que eu chego ali? Aqui está desbloqueado, como é que eu chego ali? Acho pouco provável, mas... Cara, não tem nada aqui, cara. Não tem nada por fora, velho. 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 Não tem nada por fora. Não tem nada por fora, velho. 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 Não tem nada por fora. Se tiver uma porta ali, vai ser sacanagem. Não tem nada por fora, velho. 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 Não tem nada por fora. Não tem nada por fora. Não tem nada por fora. Eu falei, o carro não vai passar. Eu falei, mas vamos tentar. Não custa nada. A porra, bagulha é simples. Eu demorei por cento horas. Eu falei, não. Na hora que eu parei de gravar, apareceu. Na hora que eu parei de gravar, eu voltei pra lá. Não, mano, pu... Obrigado. Agora aqui é um lugar bom para ficar, para ser hackeado, né? Olha aí, quem me hackeia daqui? Ali, olha! Olha aí! Caralho! Aí eu boto para pesquisar? Dá para pesquisar! Olha lá! Eu não quero pesquisar, cara! Espero que alguém me hackeie! Assim que eu sair daqui ninguém vai me hackear, cara! Boa! Boa! Obrigado! Vamos pegar essa aqui, vamos lá! Vamos pegar essa aqui, vamos lá! Vamos pegar essa aqui! Olha! Vamos pegar essa aqui, vamos pegar essa aqui! Vamos lá. Caralho, fiquei offline na porra do Steam, meu Deus. Caralho, fiquei offline na porra do Steam. Caralho, estou ficando maluco. Caralho. O que é isso? Ok. Ok. Vou nas o mar. Como é que eu vou desativar aquilo ali, cara? Esse cara parado no meio do caminho O que eu vou desativar aquilo ali, cara? Esse aqui é aonde? Puta, tá de sacanagem. Tchau, tchau, tchau. Ah, aqui, ó. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.